Música Vai começar a dar palma no teclado Palma no teclado Control te deu, control te deu Control te deu Olha pra cá, olha pra cá Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Bate com a mão Pra cá Vai tá picado, vai tá picado Foi, foi, foi Ok? Ok, ok Ok, ok